160 milhões de reais vão ser destinados a instituições que cuidam de idosos em todo o país. E nesse contexto de proteção, foi lançada uma campanha para evitar golpes financeiros. O plano para a proteção dos idosos foi apresentado nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Foi assinada uma portaria que prevê o repasse de 160 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4 mil instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada. A medida é para garantir aos mais velhos assistência durante a pandemia. E para evitar golpes financeiros, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social, foi lançada também uma campanha de alerta do governo junto com a Federação dos Bancos. O banco nunca manda ninguém em casa para retirar cartão ou pegar sua senha. Esses golpes aumentaram exatamente no momento em que as pessoas, em que os idosos precisaram ficar em casas, atendendo a uma política de isolamento social e acessando, até para fins de uma maior facilidade, os canais digitais dos bancos. A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O plano prevê ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais que acontecem quando eles são induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida do patrimônio. Já estamos em várias cidades do Brasil montando salas, que supostamente é sala de computador para idoso navegar, mas naquela sala tem educação financeira, educação nutricional, bate-papo, conversa, e é naquela sala que a gente olha o bracinho, hum, essa marca nesse bracinho está estranho. O que aconteceu? Tu caiu, vô? Tu caiu, vô? Tu caiu, vô?